O Vale do Douro também podia ser chamado de Vale Encantado, tal a beleza e encantamento que as suas paisagens oferecem. Com partida do porto onde o rio deságua e aonde desagam também os vinhos do Douro e do Porto, podemos conhecer de várias maneiras esta paisagem cultural classificada Patrimônio Mundial da Unesco. Embarque para uma experiência memorável a bordo de um barco rabelo. Lembra daquele episódio lá no porto? A gente está fazendo um passeio pelo rio Douro, aqui é muito bonito. A paisagem é surreal, é única e a gente está gostando muito de conhecer o Douro pela água. Eu acho que quando você pensa em Portugal, você pensa nesse cenário, nessa paisagem. E realmente é fantástico, é um dos lugares mais bonitos por onde nós estivemos. E a gente está muito feliz porque o azul do céu com esse verde está uma coisa que vocês não conseguem imaginar. Com certeza vocês estão vendo aí, mas ao vivo é muito melhor. Então para conhecer mesmo tem que vir, para conhecer, porque é indescritível, realmente eu estou sem palavras. Eu estou vendo. Então basta aproveitar e vocês curtirem com a gente. As raízes da região do Douro são já muito profundas. Estendem-se desde os povos primitivos, inevitavelmente ligada à produção de vinho. A história da região do Douro permite perceber as origens de uma bebida tão apetecível e da paisagem que também é única. A presença da uva na região remonta a 4 mil anos, no século XX a.C., tendo sido encontradas graninhas carbonizadas em estações arqueológicas da região. Depois vieram os romanos no século I d.C., a agricultura intensificou-se na região, algo possibilitado pela rede de estradas e pelas numerosas pontes que o império construiu. A uva começou a adquirir elevada importância, existindo então vilas agrárias dedicadas exclusivamente à produção de vinho. Muito tempo depois, no século XVIII, a produção de vinho continuou a desenvolver-se, graças ao transporte para o porto através do rio Douro, com o leito alargado depois da demolição dos canais de pesca. Das descobertas marítimas, resultou um aumento da circulação no rio, uma vez que as viagens requeriam grandes quantidades de vinho, fortes, para saciar, então, os marinheiros que se aventuravam no mar. Inclusive, os maiores consumidores de vinho dessa época era a Inglaterra. E se você assistiu os episódios anteriores, já sabe que hoje eles são grandes produtores dessa região também, os ingleses. E aí depois vem um cara chamado Sebastião José de Carvalho Ibelo, é mais conhecido como o Marquês de Pombal, que viria a mudar a situação econômica dessa região, ao criar a primeira região vitícula regulamentada do mundo, demarcada o Douro Vinhateiro. A paisagem atual da região do Douro, caracterizada pelo Socalcus, foi construída durante a década de 70, com aplicação de novas técnicas de plantio da vinha em patamares, com muros de xisto a delimitar cada nível. Esta alteração da paisagem pela atividade humana contribuiu para que o Alto Douro Vinhateiro fosse considerado o patrimônio mundial da humanidade pelo Unesco em 2001. E, logicamente, atraiu muitos turistas desde então, com a criação de inúmeros empreendimentos hoteleiros e de experiências da gastronomia e do enoturismo. E nesse episódio você vai conhecer duas delas que nos chamaram bastante atenção. A Casa das Pipas é um hotel vínico de charme localizado entre as vinhas da Quinta do Portal. Tem 12 quartos expostos ao sul, uma piscina de grandes dimensões, uma piscina para crianças, sala panorâmica, biblioteca vínica e todo o conforto no ambiente informal tranquilo. E com muito requinte, onde poderá desfrutar de uma experiência única. E agora eu vou parar de falar e vou deixar você aqui com essa paisagem que é de tirar o fôlego, até porque eu também já estou ficando sem fôlego. A Quinta do Portal é uma casa portuguesa, familiar e independente, que abraçou com toda paixão o conceito de Boutique Winery. No comando está o enólogo Paulo Coutinho, desde 1994. Eles são membros do The Porto Protocol, um movimento de sustentabilidade, otimismo e partilha, através da responsabilidade, colaboração e comprometimento. A missão é promover a ação colaborativa ao juntar uma rede de, entre aspas, fazedores da mudança e soluções execuíveis ao nível do clima para o mundo do vinho. É a visão de ter um mundo onde as empresas unem esforços e atuem em conjunto para atrasar e alterar as mudanças climáticas. Uma das melhores formas de conhecer uma região é, sem dúvidas, percorrê-la a pé. Caminhe pelas vinhas e quintas, pelas aldeias vinheteiras, e aventure-se numa subida até os mirantes que as rodeiam. E até os mirantes que as alunos estão aqui no entidades que as guias e ligadas às ambas. Vamos ao passo a passo. 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 O xisto e a cortiça são a pele de uma estrutura fascinante, com uma área de implantação de 2.051 metros quadrados e uma área de construção de 4.722 metros quadrados de aço e betão, onde os vinhos do Porto e Douro, da Quinta do Portal, vão estagiar e envelhecer lentamente num templo que homenageia o vinho e o templo. Isso daqui não é o chão, é um telhado verde, mas para que ele serve? Ele serve para manter a umidade que o vinho precisa no processo de amadurecimento. Para resfriar a parte daqui de baixo, que está o vinho do Porto Moscatel, e ficar aquela beleza para o envelhecimento e as delícias que a gente vai provar daqui a pouquinho. Então eu vou mostrar para vocês. Agora é hora de provar, porque eu já não vejo mais a hora de provar. Depois de conhecer todo esse processo. E é muito legal, porque é um processo natural, né? A planta no calor é regada, fica úmido e aí refresca todo o ambiente daqui de baixo para ficar na temperatura certinha. É como se tivesse duas caves, tem essa cave, tem essa aqui, tem uma cave que é uma cave e tem outra cave lá embaixo. Exatamente. Então, tudo certo. Vamos lá ver? Você sabe o que tem aqui? Além de... Não. Sabe o que tem dentro daqueles barris? Não, vinho. Não ou sabe? Você falou, não, vinho. Então você sabe. Me enganou. Me enganou. Aqui tem vinho ou binho? Binho? Vinho. E agora a gente vai começar a nossa visita pelos vinhos do Porto e Moscatel. Você de casa já sabe o que é o Moscatel? Você não sabe, espera. Porque quando tiver a prova de vinhos, eu mostro para vocês. É o meu favorito. Era o vinho do Porto, mas o Moscatel passou a ser o favorito. E você? Eu gosto do vinho do Porto, então é bom que você fica com uma garrafa de Moscatel e fica com uma garrafa de vinho do Porto. Então pronto, está combinado. Espero que vocês vão ver. E como a gente viu lá no Porto, os vinhos do Porto, que envelhecem em Gaia. Vem do Douro e envelhecem em Gaia. Mas aqui, onde a gente está, a gente tem tanto Gaia quanto o Douro. Como é que a gente consegue estar ao mesmo tempo no Porto e no Douro? Bom, vou explicar para vocês. Aqui tem dois andares. Essa é a cave que está a nove metros de profundidade. consegue ter a umidade, um pouquinho da umidade que a gente tem lá em Gaia. Porque é tudo controlado. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês todas essas delícias e depois a gente experimenta. Vem! Agora a gente está na Biblioteca dos Vinhos. Aqui tem um exemplar de vinho desde a produção, desde a primeira produção até hoje. Eu estou me sentindo na Câmara do Tesouro. Gente do céu! Imagina experimentar esse tanto de vinho. E agora a gente vai para a parte mais interessante dessa visita. A gente começa então pelo... Porto. Porto. O processo de degustação é primeiro mexer, depois o cheiro, é isso? A coisa mais bonita dele é esse negócio. Essa lágrima que ele vai. A lágrima. Eu gostei do detalhe da taça, que tem exatamente o encaixe para o dedão. Sensacional! Você não tinha notado isso? Não. Aqui tudo é pensado. Você vê que tem coisa que realmente são mulheres que fazem pensão. Porque eu sabia que agora... Ele fica... Muito bem aprovado. 20 anos elaborando o copo e eu não prego atenção, tá vendo? Agora vamos para o meu preferido, que só do cheiro eu já estou... Hum... Vou provar. Vamos ficar até lá. Eu não vou falar nada até você experimentar. E vamos ver sua reação. O que é o cheiro dos copos dos meus? Perigo do mar. Então. Vou dar o meu braço a todos. Então. Não, é bom também. É muito bom. É muito bom. É menos doce, né? Sim. Eu achei menos doce. É menos doce que o que a gente experimentou já do lado de baixo, né? Ah, e a diferença de repente pode ser essa, do ceturro pra cá, né? Esse é mais... Esse é um pouquinho menos doce. É. E agora eu vou tirar a prova e vou experimentar. Eu nunca experimentei o porto branco. Você já experimentou? Estou curiosa. Será que é bom? Pronto. E agora? Não sei o que eu gosto mais. Eu acho que... Eu acho que é o porto branco. Ai, que difícil. Fica difícil. Você vai admitir que eu tenho razão? A gente vai terminar de conhecer a propriedade, gente. Encontro vocês no próximo bloco. Eu vou precisar olhar, eu vou nos preparar e te admitir. Música 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 E depois de uma visita muito enriquecedora Para conhecer os vinhos do Porto e o vinho do Douro Chegou a hora de saber como harmonizar Todo esse encanto do líquido dos deuses Com os encantos do talentoso chefe Milton Ferreira Que utiliza os produtos e ingredientes da cozinha tradicional portuguesa E os legumes da horta Para nos brindar refeições únicas Sempre acompanhadas pelos melhores vinhos Exemplarmente harmonizados Escolhidos pelo enólogo Paulo Coutinho E é claro que além de toda essa experiência enogastronômica Você tem uma propriedade rural Uma piscina E um ambiente fantástico Encantador Perfeito Até para a diversão das crianças também Elas merecem um pouquinho de diversão Enquanto o papai e mamãe provam os melhores vinhos Eles se divertem na piscina E o papai e mamãe voltam para os vinhos E assim vai E tudo Todo mundo se diverte Até porque viajar em família É possível E muito divertido E não importa o cenário Não importa o lugar Não importa o tema da viagem Sempre tem um pouquinho de diversão Para a nossa coleção de momentos Curtiu? Tchau 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 Tchau